Aplausos 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 Como um rotei branco de faro Na noite com o freio de morde Onde te acha o destino eu te remorde Eu dei a sete, eu dei saca Eu bebei o rei cheio na seca Que tinha tudo, alemente Saque o nome da vida e chame Onde te acha o destino eu te remorde Mas não tem alegre como Que tinha de guarda esta Eu bebei o rei que eu te remorde Onde te acha o destino eu te remorde Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo E assim nada achou perigioso Gostei muito com o mal rosto do Senhor E no mesmo ano nem beijam É quando me lembro Eu falo no fogo E no mesmo ano nem beijam É quando me lembro Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar